Olá, graças e paz! Tudo bem? Pastor Paulo Damasceno aqui, começando a semana. Hoje eu vou gravar o vídeo, né? Vou explicar pra você por que as testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de sangue. Esse vídeo eu prometi que ia fazer semana passada, mas agora você vai entender quais são os textos e por que as testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de sangue. Isso é algo tão sério para as testemunhas de Jeová, que elas usam, a maioria delas usam uma plaquetinha de metal, seja na carteira ou seja na bolsa, que diz que se ela estiver inconsciente e precisar de uma transfusão de sangue, ela não permite que faça essa transfusão. Para você ver a seriedade. Se um filho de uma testemunha de Jeová precisar fazer uma transfusão de sangue para sobreviver, ela, a testemunha de Jeová, ela não permite que se faça a transfusão de sangue e prefere que o filho morra. Para você ver o tamanho da seriedade que eles têm com relação à questão da transfusão de sangue. E lembrando que a única religião, a única igreja, a única instituição religiosa que tem essa regra, essa doutrina, com a proibição da transfusão de sangue, é a testemunha de Jeová. Mas de onde que vem essa doutrina? Vai aparecer aqui na tela os textos que elas usam, que são bem poucos. Atos capítulo 15, Gênesis capítulo 9, e eu vou ler aqui Levítico capítulo 11, aliás, Levítico capítulo 7. Eu vou usar a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia das testemunhas de Jeová, para ler o texto. Levítico capítulo 7, versos 26 e 27, que fala assim, E não deveis comer nenhum sangue, em qualquer dos lugares em que morares, quer seja de ave, quer seja de animal. Toda alma que comer qualquer sangue, esta alma terá de ser decepada do seu povo. Agora, o mais interessante é o seguinte, primeiro lugar, as leis de Moisés, ou as leis que Deus deu para Moisés, para entregar para os judeus, essas leis, elas foram originalmente entregues para o povo judeu, correto? Então, o povo de Israel é que recebeu essas leis. Agora, nenhum judeu, hoje, que segue a lei de Moisés, ele proíbe a transfusão de sangue. Eles não interpretam esses textos como uma proibição de se fazer uma transfusão de sangue, no caso médico, por exemplo. Se a pessoa estiver doente, precisando de transfusão de sangue, receber sangue para poder sobreviver. Os judeus, que foi o povo que recebeu a lei, eles não interpretam dessa forma. Por quê? Porque essas leis, elas são de restrição alimentar. Fala do comer a carne com sangue. Fala do comer o animal com sangue. E não está se referindo a uma transfusão de sangue. Então, eles levam o nível da interpretação para fora do contexto que realmente fala aqui o texto. Um grande detalhe é que eles entendem que o sangue é a alma. Imagina, o sangue é a alma, não. O sangue não é a alma. A alma é uma parte imaterial, invisível, que está dentro de nós e que faz o nosso sangue circular e o nosso coração bater. Eu sei que esse vídeo vai ficar até um pouco extenso, mas eu fiz uma cirurgia do coração. Quando eu descobri como que a cirurgia do coração era feita, eu fiquei espantado. E, ao mesmo tempo, admirado com a grandeza de Deus. Porque, imagina que quando você vai fazer uma cirurgia do coração, eles mandam o seu sangue para uma máquina extra-corpórea, que vai fazer a parte dos rins, de filtrar o sangue, enquanto eles operam o seu coração. E, depois, eles retornam esse sangue de volta para o seu corpo e eles simplesmente vão massagear o coração e o coração vai voltar a bater novamente. Isso é fenomenal. Por quê? Porque a alma está no corpo. Mesmo que o coração pare de funcionar e pare de bater por algumas horas, enquanto está sendo operado, a alma continua no corpo. É só reanimá-lo que ele volta a bater. Então, transfusão de sangue não é pecado diante de Deus, mas sim o comer a carne com o sangue. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Espero você aqui amanhã para o próximo vídeo. Um forte abraço. Obrigado. Obrigado.